Vai querer levar a gente pra fazer axé com sanfona. É. Entendeu? Que nem tá todo mundo fazendo. E fala que é sertanejo. Eu não aguento isso mais, cara. Eu tô com nojo. Christian Ralf respondendo em algumas entrevistas sobre o sertanejo universitário. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Roda a vinheta! Aô, treino bonito! Bom, eu sou o Miller Bento e você está aqui no canal TV, né? O sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, continuando com os vídeos diários. Ontem, domingão, a gente postou quatro vídeos pra vocês. Então, nessa segunda-feira, estamos soltando mais um vídeo. Continuando aí na sequência de vídeos diários. Ajuda a gente aí com o dedo no like. E boa semana pra você. Se inscreve no canal pra você receber novos vídeos e segue a gente no Instagram. Bom, turma, nesse final de semana, o Zeneto acabou fazendo um desabafo sobre a dupla Christian Ralf. Eu percebi nesse desabafo dois pontos. Um ponto é sobre as críticas que Christian Ralf fez sobre o sertanejo universitário. Tanto é que ali, no desabafo, o Zeneto fala... Neto, Cristiano... João Bosco, Vinícius... João Bosco, Vinícius... Por mais que nós somos universitários, que o pessoal julga universitário... Mas você tá vendo aqui, ó... O tanto de moda que você quiser cantar, você sentar, eu, você e o Christian Ralf... Todas as modas que você cantar, eu canto junto, eu faço uma aposta com você. Não é porque eles são do sertanejo universitário que eles não gostam de modão, que eles não sabem cantar modão. Pelo contrário, se fosse depender só do Zeneto e Cristiano, eles só iriam cantar músicas antigas, porque eles gostam demais. E um segundo ponto é sobre um possível encontro de Zeneto e Cristiano com o Christian Ralf, que, segundo o Zeneto, não foi tão agradável assim. Sobre este fato, ninguém sabe o que aconteceu. Verídico é as críticas de Christian Ralf sobre o mercado sertanejo, inclusive sobre os produtores atuais aqui no mercado. A gente vê tantos produtores bons aí no mercado atual, né? Eu não vou citar os nomes aqui, porque são muitos... Às vezes eu esqueço o nome de algum aqui. Mas eu vou colocar pra vocês todas as entrevistas que o Christian Ralf acabaram criticando fortemente o sertanejo universitário. Em entrevista com o Marcão, o Marcão acabou perguntando pra eles por que eles próprios se produzem, né? Eles não têm outro produtor musical, eles acabaram criticando os produtores aqui no Brasil fortemente. Confere essa parte. Se não, a gente não viajaria tanto pra fora do país pra buscar coisas novas, entendeu? Se chegar aqui um produtor com grandes ideias e grandes... Olha, com todo prazer a gente vai abraçar ele, tomar café junto e tudo, porque é interessante, né? É que não chegou mesmo. O pessoal tá meio ruim mesmo. Os caras são ruins. Agora eu vou colocar todas as partes que eles criticam fortemente o sertanejo universitário. E a gente não tem aquela obrigação da gravadora de... Olha, agora o momento é o seguinte, o momento agora é universitário. Eu comprei a faculdade, eu não sou universitário, entendeu? O que eu tenho mais receio de procurar um produtor, um arranjador, pro Christian Ralf, é mudança de estilo. Porque nós temos uma cara, o Christian Ralf tem uma cara. E eu tenho quase que absoluta certeza que qualquer um, no momento agora, qualquer um analisando o mercado, qualquer um que a gente colocar, ele vai querer levar a gente pra fazer axé com sanfona. Que nem tá todo mundo fazendo e fala que é sertanejo. Eu já não aguento isso mais, eu tô com nojo já desse negócio. Não, porque nós fizemos agora um sertanejo forró, outro dia eu ouvi isso. Eles colocam igual, não tenho nada contra ninguém. Veja bem, o sertanejo universitário. Chegaram aqui no estúdio, a gente tava gravando, olha, tem que colocar logo no início. Pelo menos umas duas. Tira essas guitarras, né? Tira essas guitarras, troca por violão e tal. E a gente não levou em consideração isso. Por quê? Porque a nossa mídia é na web, é a internet. Então, a gente não precisava ouvir essas baboseiras dos caras e deixar a sua opinião prevalecer. Que é mostrar a sua arte, sabe? Sempre o que sai do teu coração. Cara, eu não canto um A, um A. E eu fiz a minha vida pra isso. Cara, eu não gravei com o Roberto Carlos. Nós fomos convidados pra gravar com o Roberto Carlos, com o Jorge Matheus, com o Chitãozinho Chororó. Naquele disco do Jorge Matheus que eles fizeram junto lá na Inglaterra, com o Maná. Era pra gente ter ido. Era pra gente estar junto. Eu, pra não ir, porque eu não gosto de sair de casa, pra não ir eu pedi 15 dias no melhor hotel 5 estrelas, com passagem pra minha mulher também, de primeira classe. Pagaram tudo. E aí, chegou no final, eu falei, porra, eu não tenho saída nessa. Olha, gente, eu não vou fazer não, porque eu não canto. E aí, ficou por isso mesmo. E outra coisa, outra coisa que acontece. Muita gente pergunta por que a gente não grava com outros artistas. Além de tudo, tem um problema técnico com relação a isso. Por exemplo, nós vamos participar de um disco, como nós fomos convidados. Eu falei isso com o Chororó, inclusive. Que é um amigão nosso. A gente adora os dois. A gente faz um Chororó. E eu expliquei pro Chororó. O Chororó é o seguinte. Se a gente for no tom disso, primeiro, nós não vamos fazer o arranjo. Porque você tem os seus maestros. Então, você vai fazer com o seu maestro. Quem vai mixar não é a gente, é o seu produtor. Então, você vai chamar o Christian Ralf sem ter a cara do Christian Ralf no trabalho. No trabalho, entendeu? Porque não é arranjo nosso, não é produção nossa. A mixagem não vai ser nossa. Então, o que vai estar ali não é o Christian Ralf. Entendeu? Porque num trabalho assim, se eu convido você, eu quero a tua arte no meu disco. A sua cara, né? A tua cara no meu disco. Entendeu? Por isso que a gente não tem gravado, não gravou com outros artistas. Não que a gente tenha qualquer coisa contra. Eu não tenho nada. É igual o sertanejo universitário. Bacana. Se o povo gosta, é porque é bobo, bicho. É porque tá do caramba, tá tudo certo. Entendeu? Mas, pra participar, a gente acha que tem que ser com um arranjo nosso. Não mudando o estilo do artista que nos convidou pra fazer a participação. Entendeu? Porque você não pode fazer um rock and roll no disco do Chitão. Entendeu? Vai ter a cara deles, mas vai ser com a nossa sonoridade. Entendeu? É isso. Por isso que a gente não participou de nenhum disco até agora. Inclusive, eu tava conversando com um rapaz de uma companhia. Saúde. Sobre isso. Aí ele falou alguns artistas, que eu, por delicadeza, não vou citar o nome. Aí eu falei, olha, cara, eu acho que vocês deveriam arranjar um outro nome. Isso não é sertanejo. Isso é um brega modernizado. Um brega mais ou menos. Entendeu, cara? Na verdade... É, tem muita gente falando que canta música sertaneja e que passou longe, né? Porque pra você assentar um ritmo, você tem que ter um nome. Entendeu? O sertanejo, isso aí não é sertanejo. Então, o que vai acontecer? É, inventa qualquer nome. Bolero suado, alguma coisa, qualquer coisa. É porque você coloca o produto com um rótulo, né? Já que querem dar um rótulo, então dê o rótulo certo. Porque sertanejo não é, né? É forrozinho ruim. Tem uns caras tocando aí que é forró ruim. Então fala, não, eu sou forrozeiro ruim. Forró ruim. Aí quando perguntar pra ele, ele fala, não, eu sou forrozeiro ruim. Pronto. Tem um nome, mano, sertanejo. Deixa eu só completar um lance. Depois que esse rapaz virou pra mim e falou assim, olha, porque a gente tem alguns projetos pra colocar. Olha, veja bem, mande o seu projeto aqui pra gente avaliar. Eu falei, tá bom. Mandar o meu projeto pra ele avaliar, mas ele é o secretário do cara. É música sendo boa é o que vale. Veja bem, é igual dupla. É lógico que é a opinião deles, mas precisa. Na minha opinião, se eu fosse um cantor sertanejo universitário, ficaria chateado. Acredito que é legítimo a chateação do Zeneto e Cristiano. E aí, turma, o que vocês acharam sobre isso? Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e ó... Tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho. Vamos! E aí, turma, o botãozinho vermelho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.